Olá pessoal, vamos fazer a captura de algumas aves utilizando a pulsa para captura de aves da Choque Master. Aquele que não é inscrito no canal se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos pegar logo esse paizão prateado, fêmea, é muito prática a pulsa, ela é feita de um material que se faz, se fabrica para quedas, a ave fica totalmente imobilizada e é muito fácil a captura das mesmas. Vamos agora pegar ela com cuidado para que ela não se machuque e nem venha a nos arranjar. Uma ave muito arisca, porém muito bela, onde a fêmea tem esse marrom intenso e o macho tem as costas brancas e o peito. Uma linda ave. Agora vamos colocar ela em uma caixa e pegar o pavão, ou melhor, a pavor. Essa pulsa com cabo de alumínio, ela tem um tamanho médio, mas tem também a pequena e a grande. é muito fácil até o pavão, a pavor a gente pega com tranquilidade, a pavor fica imobilizada, né, como podem ver. E daqui eu vou colocar em uma caixa em segurança, sem machucar, né, preservando aí a nossa pavor. Um forte abraço a todos, que Deus continue a nos abençoar.